Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Na nossa oração da noite, trago mais uma parábola. Era um fim de tarde, final de tarde de sábado, e estava ali molhando o jardim uma senhora. E esta senhora, molhando o jardim, ela viu um menino parado junto ao seu portão. E esse menino a olhou e disse, dona, a senhora tem pão velho? Essa coisa de pedir pão velho sempre incomodou esta senhora. Eu olhei para aquele menino tão triste e perguntei, onde que você mora? E o menino disse, depois do zoológico, e ela disse, mas é bem longe, hein? É, mas eu tenho que pedir as coisas para comer. E você está na escola? Não. Minha mãe não pode comprar material. E seu pai mora com vocês? Ele foi embora e nunca mais voltou. E o papo foi prosseguindo, até que essa senhora disse, olha, eu vou buscar o pão. Pode ser pão novo ao invés de pão velho? E aí o menino disse, olha, sabe, acho que não precisa mais não do pão. A senhora já conversou comigo. E isso já foi ótimo. Foi muito bom. E esta resposta caiu naquela senhora como um raio. Ela teve a sensação de ter absorvido toda a solidão e toda a falta de amor daquela criança tão nova e já sem sonhos, sem brinquedos, sem comida, sem escola e tão necessitada de uma conversa, de uma conversa amiga. Quantas lições podemos tirar desta resposta? Não precisa mais não. A senhora já conversou comigo. Isso já foi bom. Que poder mágico tem o gesto de falar e de ouvir as pessoas com amor. Estabelecer este diálogo. Os anos se passaram e continuaram a pedir pão velho na casa daquela senhora. E aquela senhora sempre dando o pão novo. O pão da partilha. O pão da conversa. O pão de abrir o seu coração para falar com aquelas pessoas. Abrir o seu ouvido. Abrir a sua boca. Dar o seu tempo. Doar o seu tempo àquela pessoa que tanto necessita. São pequenas atitudes do nosso dia a dia. Pequenos gestos. Que acolhem. Que promovem a paz, o amor e a misericórdia de Deus. Este pão de amor, ele não fica velho. Porque ele é fabricado no coração de quem acredita naquele que disse. Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome. O pão da Eucaristia. A presença do ressuscitado no pão eucarístico nos alimenta e promove esta comunhão com cada um de nós. Enche o nosso coração de uma grande alegria porque, neste momento, Deus está ali na presença real. Corpo, sangue, alma e divindade e quer se unir a nós. Quer falar ao nosso coração. Quer criar este laço de amizade e de intimidade com cada um de nós. Nos dando esse pão novo a cada dia. O pão nosso de cada dia. Então que a gente possa buscar este pão da Eucaristia. E ser também presença deste pão para as pessoas. Nos abrindo e doando o nosso tempo, a nossa conversa, os nossos ouvidos, as nossas palavras, àqueles que estão à nossa volta. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a Ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.